Uma das principais dúvidas de todo motorista que está iniciando, para que lado eu viro o volante? Pois bem, condutores, para vocês entenderem bem, nós vamos dividir o carro em duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Quando você está em primeira marcha e você quer a parte da frente do seu carro para a direita, você vai mover o volante para a direita. Se você quer a parte da frente do seu carro para a esquerda, você vai mover o volante para a esquerda. Agora, como o carro foi dividido em duas partes, nós temos aqui agora a ré. Se você quer a ré do seu carro para a esquerda, você move o volante para a esquerda. Se você quer a ré do seu carro para a direita, você move o volante para a direita. O carro dividido em duas partes, frente e ré. Está de primeira marcha, quer o carro para a direita, move o volante para a direita. Está de primeira marcha, quer a frente do carro para a esquerda, move para a esquerda. A mesma coisa com a ré. Você quer a ré para a direita, move o volante para a direita. Você quer a ré para a esquerda, move o volante para a esquerda. É isso que vai acontecer. Muito importante, não fiquem reféns do volante. O que mais a gente vê com pessoas que estão iniciando agora na direção, é ficar em reféns do volante. A pessoa olha para o volante, deixa de olhar para a frente, deixa de olhar para o retrovisor, deixa de olhar para a frente do carro se está em primeira marcha, para ver para que lado a cara dele está indo. Para ver para que lado a coluna da direita ou da esquerda está indo. E deixa de olhar para a ponta da traseira, para saber para que lado ela está indo, em relação ao meio fio, ou qualquer obstáculo que você tenha, uma pilastra, qualquer outra coisa. Você não vai olhar para o volante. Se você está de primeira marcha, você vai olhar para a cara do carro. A cara do carro, sabe qual é? É o parabrisas inteiro, abarcando as duas colunas. A coluna da direita e a coluna da esquerda. Você vai prestar atenção aí, seu carro está reto? Você quer para a direita ou para a esquerda? Está movendo? Está indo mais para a direita? Está indo mais para a esquerda? Você vai orientar o volante ali, sem olhar para ele. De ré, principalmente. As pessoas começam a girar o volante, que nem umas doidas, para o lado direito, daqui a pouco para o lado esquerdo, daqui a pouco se confunde. E está fazendo um oito com o carro ali, não sabe para onde está indo. Preste atenção, você não vai olhar o volante. Você vai olhar o retrovisor. Conforme a traseira está se aproximando do obstáculo, você vai mover o volante para o lado contrário, somente o necessário para afastar aquela traseira dali e ela não bater no obstáculo. Não fiquem reféns de volante girando para lá e para cá um monte de vezes. Muita gente bate no portão, bate em pilastra, bate em qualquer outra coisa, porque na hora de fazer uma conversão ou tem dificuldade e não gira, não move o volante o suficiente para entrar na sua mão de direção e aí acaba pegando o carro que vem lá na contramão. Muita gente, quando vai fazer uma conversão, vai entrar em uma rua que não é uma pista, com outros carros passando do outro lado, também por essa dificuldade de mover o volante, acaba abrindo demais e pega o outro condutor que está lá na pista, na contramão, esperando a sua vez para entrar na via com segurança. Não gire o volante aleatoriamente. Você puxa o volante todo para um lado, você vai bater no portão, você vai bater numa pilastra, você vai entrar na contramão na hora de fazer a conversão, treinem muito esses movimentos de volante e guardem isso. Com o carro em movimento, com mais velocidade, não tem giro de volante, move-se o mínimo volante. Pega-se o volante de uma forma suave e move o mínimo. Se você está sem velocidade, fazendo uma manobra, uma manobra de ré, uma manobra mesmo de frente, mas com o carro quase sem movimento, só em freio e embreagem, você vai precisar fazer mais movimentos de volante. Procure não mover o volante com o carro parado. Coloque um pequeno movimento, só para aliviar a força no volante, a tensão do volante, e aí você move. Procure não mover até o final e dá aquela batida onde o volante não vai mais. Isso em carro com direção hidráulica superaquece o fluido que precisa ter ali para botar essa direção para funcionar. E nos outros carros você pode provocar uma folga na caixa de volante se você ficar batendo o tempo todo. Tudo é feito com calma e sensibilidade.